Vamos direto então para o Salão Verde conversar ao vivo com a repórter Carol Nogueira. Bom dia, Carol. O que a gente quer saber então é mesmo essa expectativa de votações para essa semana aqui na Câmara. Bom dia, Vera. Pois é, essa é a grande indefinição. A gente tem aí uma pauta com vários projetos. Hoje tem uma reunião de líderes que deve definir quais esses projetos de fato entram em votação e um cenário político conturbado, marcado pelo início, pela retomada do julgamento lá no TSE. É sobre tudo isso que a gente vai conversar agora com o deputado Léo de Brito, que é do PT do Acre, é vice-líder do partido dele, o deputado Mauro Pereira, que é vice-líder do PMDB também, do PMDB do Rio Grande do Sul. Deputado Mauro Pereira, eu começo conversando com o senhor, sua expectativa para esse julgamento que será retomado hoje e o impacto que isso pode ter aqui na agenda da Câmara. Bom, primeiramente, cumprimentar a ti, Carol, cumprimentar o meu colega, deputado Léo de Brito e parabenizar a nossa Câmara de Deputados, que nos últimos 15 dias, conforme foi falada na matéria, limpamos a pauta. Foi oito medidas provisórias e que isso está nos dando condições de mostrar para o Brasil, para os investidores, para os consultores econômicos, de que a Câmara está trabalhando, que as coisas estão acontecendo aqui na nossa casa. Isso é muito importante. Eu quero dizer que nós temos que respeitar as instituições, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral. E o que o Tribunal Superior Eleitoral vai fazer no dia de hoje, esse julgamento, faz parte do serviço deles. Eu não tenho dúvida nenhuma de que lá, tanto os advogados da ex-presidenta Dilma, quanto os advogados do presidente Temer, vão ter a oportunidade de se defender, de mostrar a verdade. E eu não tenho dúvida nenhuma de que vai acontecer aquilo que a sociedade precisa. Nós precisamos sim ter eleições transparentes, nós precisamos sim ter um Brasil passado a limpo. E, nesse julgamento, aquilo que estiver errado vai responder pelos seus erros. Mas eu acredito que, no final, o Brasil, que é o principal de tudo hoje, nós temos uma economia que está começando a se recuperar, os empregos estão começando a se recuperar, e nós não temos o direito de atrapalhar o Brasil. Nós temos que ajudar o nosso país, nós temos que trabalhar aqui, nós temos que votar, nós temos que cumprir a nossa missão, e é isso que nós iremos fazer. E eu espero que, no TSE, hoje, as coisas aconteçam com normalidade. Não pode ter julgamento político. Existe, sim, uma previsão de pedido de vistas, que faz parte do processo. Então, vamos esperar para ver, o TSE cumpra a missão deles. E nós temos que dizer aqui, parabenizar o nosso presidente Rodrigo Maia, pela maneira com que ele vem conduzindo esse plenário. As coisas estão acontecendo aqui nessa casa. As coisas aqui nessa casa, a impressão que se dá é que o Brasil está nos melhores momentos do mundo, porque aqui está trabalhando, ao contrário do que a Rede Globo e outros pregam, aqui as coisas estão acontecendo e nós estamos trabalhando com normalidade. Deputado Léo de Brito, sua opinião, o que o senhor acha que deve acontecer lá hoje e o impacto aqui na casa? Bem, eu acredito que o TSE vai ter que cumprir o seu papel, que é exatamente fazer esse julgamento que a sociedade brasileira já aguarda há muito tempo. E, dentro dessa perspectiva, não existe normalidade. Esse clima propagado aqui pela situação, pela base governista de normalidade, ele não existe. Quando nós tivemos as votações das medidas provisórias, diga-se de passagem, as oito medidas provisórias foram votadas naquele momento, porque houve um protesto, uma retirada da oposição do plenário, naquela quarta-feira, onde o presidente, de maneira ilegal, de maneira arbitrária, convocou as forças armadas para combater um protesto legítimo da sociedade, das centrais sindicais contra essas reformas que atacam os direitos dos trabalhadores. Na semana passada, as pautas que foram colocadas aqui eram pautas absolutamente consensuais. Então, o governo não está, a casa não está colocando as pautas que são polêmicas do governo, porque sabe que, se elas forem colocadas, a oposição vai fazer obstrução, como fez nesse processo todo. Nós temos hoje um presidente da República que tem só 3% de aprovação, nós temos um movimento forte das ruas, com mais de 90% da população, que nesse momento pede eleições diretas já. Nós temos um presidente da República que nesse momento é investigado pelos crimes de corrupção passiva, prevaricação e organização criminosa. Portanto, não existe hoje condições morais e políticas do presidente Michel Temer continuar governando o país. Já tem quatro partidos que saíram da base governista. E o próprio PSDB, que é um dos pilares do golpe que foi feito em 2016, um dos pilares desse governo, já acena com a possibilidade de saída. Hoje, um ex-ministro do presidente Michel Temer, Henrique Eduardo Alves, ex-presidente dessa casa, foi preso. Os quatro assessores diretos do presidente da República também saíram do governo, sendo que um, o deputado Rocha Loures, foi preso também em uma das situações que está claro e evidente a participação do presidente da República. Então, não existe normalidade, não dá para criar um clima aqui de que as coisas estão bem, de que existe uma normalidade. Nós, da oposição, qualquer pauta que for colocada do governo aqui, nós vamos obstruir no plenário durante essa semana, os líderes vão definir a esse respeito. E é claro que as pautas que forem, por exemplo, de projetos de iniciativa de deputados, nós vamos ter outro tratamento. Agora, a presidência da casa, de maneira inteligente, coloca essas pautas que são mais light, digamos assim, são mais consensuais, para criar esse clima de normalidade que, no nosso entendimento, não existe. O país, hoje, passa por um sério problema de ordem política e moral. A população quer o presidente da República fora da presidência e não vai aceitar nenhum tipo de eleição indireta porque quer eleger o seu presidente da República para ter legitimidade para sair dessa crise. Deputado Mauro, nesse contexto, qual a expectativa de votação, de retomada aí dessa agenda de reformas que vinha num ritmo até acelerado, até essa crise toda começar? Bom, primeiramente, eu quero dizer ao meu colega que, quando eu digo normalidade, é porque o plenário dessa casa, os deputados, a base do governo, os deputados que pensam no país, nós já mostramos para a oposição que a medida provisória, por exemplo, da FGTS, nós tivemos mais de 10 votações, acima de 257 votos, que nós derrotamos a oposição de uma maneira muito tranquila, muito prática, porque a oposição, ela é pequena, é PT, PCdoB, Rede Pessoal, é aquele grupo pequeno, e o PDT, isso é fácil de vencer. Ao mesmo tempo, aquele dia que eles deixaram o plenário, no dia que eles fizeram a desordem aqui em Brasília, que quebraram tudo, que deram prejuízo para a nossa nação, pessoal da CUT, da CTB, do PT, do PSOL, aquele dia, lógico, que teve que chamar as Forças Armadas para manter a ordem no país. E aqui dentro, Deus foi tão bom que Deus iluminou eles e tirou eles daqui do plenário, e nós votamos, foi bom. Inclusive, aquele dia foi o maior presente que a bancada de oposição deu para o país, foi ter lá saído do plenário. Nós conseguimos votar tudo, porque nós estávamos preparados para votar e eles estavam preparados para ir na churrascaria comemorar o massacre que eles fizeram aqui, a destruição aqui em Brasília. O Brasil está crescendo, a inflação está caindo, os juros estão caindo, os empregos estão voltando. E é isso que os deputados que pensam Brasil querem, e é o que nós vamos fazer, e é o que nós estamos fazendo. Eu não tenho dúvidas nenhuma de que a eleição direta, ela ocorrerá em 2018, e quando se for falar em crimes, em problemas, se for falar todos do PT que já aprontaram, vou ter que trazer aqui um notebook, um programa de computador para começar a falar, porque é tantos, é tantos. Sem contar o ex-presidente Lula, que está com seis processos aí, seis inquéritos, que eu não sei o que está acontecendo, que o juiz Sérgio Moro, que a Procuradoria da República, que o nosso procurador Janot, que o nosso ministro Fachin, está deixando tudo isso aí correr livre. Mas uma coisa é certa, a justiça sabe o que faz, e nós sabemos o que queremos. Nós queremos um Brasil crescendo, nós queremos empregos, nós queremos um Brasil para frente, nós queremos uma economia andando como ela está acontecendo. E é isso que nós vamos fazer, e a maioria dos deputados que pensa Brasil, que quer o melhor do Brasil, nós vamos trabalhar nessa linha. Deputado Léo de Brito, diante dessa análise que o deputado Mauro Pereira fez o trabalho da oposição, como que a oposição se posiciona em relação tanto a uma retomada de reforma, que o deputado acabou não comentando, para quando que fica a retomada da reforma da Previdência? Ah, vai ser mais para o final do mês. Nós estamos debatendo com a sociedade, os nossos colegas deputados, nós estamos em debate, para que o dia que entrar em votação vai ser votado e vai ser aprovado. Deputado Léo de Brito, como que fica a oposição nesse contexto? Bem, o deputado, com todo o respeito que eu tenho, o deputado Mauro Pereira, mas parece que ele não está observando, não consegue enxergar a realidade. Nós estamos falando de um presidente da República, que foi pego literalmente com a boca na botiga, que existem provas cabais contra ele, incontestáveis. provas cristalinas, que pela primeira vez o presidente da República está sendo investigado, vai ter que responder hoje a 84 questionamentos da Polícia Federal. Achar que isso é normalidade, é atentar contra a ética, contra o interesse público e contra a moralidade no nosso país. Então, não existe normalidade. Aliás, diga-se de passagem, várias das pautas, a oposição tem um instrumento democrático, que é a obstrução. Aliás, e várias das pautas que ele colocou, como o caso do FGTS, nós votamos a favor. No mérito, nós votamos a favor. Agora, não deixamos de fazer a obstrução, porque nós estamos fazendo a obstrução em nome da sociedade brasileira, nós não trabalhamos, pelo quanto pior ou melhor, por uma situação que está colocada de extrema gravidade e anormalidade. Quando a gente fala da reforma da Previdência, nós estamos falando aí da pauta principal do governo, que, aliás, diga-se de passagem, não foi sequer discutida e nem votada na eleição de 2014. Então, o governo está colocando uma pauta, sem discutir com a sociedade, está querendo empurrar a reforma trabalhista e a reforma previdenciária de goela abaixo na sociedade, um governo que não tem legitimidade. O golpe está aí, as vísceras do golpe estão cada vez mais claras e esse golpe aconteceu principalmente para salvar a pele do próprio presidente Temer, do Aécio, do Eduardo Cunha e de toda a córdia que faz parte do seu entorno e hoje está cada vez mais claro que essa agenda é uma agenda que não interessa ao país e, portanto, nós vamos fazer obstrução ao governo, vamos continuar fazendo a oposição que temos que fazer e, obviamente, vamos atuar tanto aqui na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, como também nas ruas. Dia 28 está marcada uma nova greve geral e nós vamos, sim, mobilizar as pessoas para que o presidente da República saia, seja pelo TSE, seja pelas investigações que estão sendo feitas, que ele renuncie. Nós estamos pedindo a renúncia do presidente já há algum tempo e, obviamente, que vamos lutar por diretas já porque é isso que a população, 90,6% da população quer. Deputado Léo de Brito, deputado Mauro Pereira, obrigado pela entrevista de vocês. A gente volta ao estúdio com a Vera. Obrigada.